Ano acabando e eu tava preparando um vídeo pra falar da retrospectiva de 2021, mas essa polêmica acabou me atravessando e virou uma prioridade. Vamos falar sobre isso? Olá, que tal? Eu já volto com essa carta aqui pra vocês lerem com mais atenção. Antes, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem o seu comentário aqui embaixo, o seu like, comentem essa notícia, falem pra gente o que vocês acharam sobre isso, que pra mim, resumiu 2021, 2020 e todos os outros anos anteriores melhor do que qualquer outra retrospectiva. A história é a seguinte. Existe uma nova função no aplicativo do Banco Bradesco. É muito atual e ela é muito importante. Eu acho que é bem interessante. Essa função que mede a sua emissão de carbono ou o quanto você interfere no meio ambiente diariamente. Pra quê? Eles te passam esses dados pra você compensar essa interferência na natureza e calcular também o quanto custaria pra você neutralizar a sua pegada de carbono. Então, fazendo essa conta, eles te passam um valor que você pode doar pra uma instituição ligada a eles. Isso é uma maneira de você recompensar fazendo alguma boa ação. Essa instituição pode plantar uma árvore, por exemplo. É bem legal. Até aí, tudo ótimo. Eu vou até deixar um vídeo do Fábio Chaves aqui na descrição, mostrando com mais detalhes a funcionalidade do app. Que calcula se você vai de carro ou se você vai pedalando, as diferenças de impacto que isso pode gerar, se você come proteína animal ou não, e as diferenças que você e eu já estamos cansados de saber que podem causar no planeta. E é aí que entra a grande polêmica. Porque pra divulgar essa nova funcionalidade do aplicativo da empresa, eles investiram em influenciadoras veganas. E promoveram o vídeo nas redes sociais, impulsionando, produzindo. E nesse vídeo elas davam três dicas, falando o óbvio, e que todos nós já sabemos. Uma influenciadora disse o seguinte, eu vou ler aqui em aspas. A criação de gado contribui para a emissão dos gases de efeito estufa. Isso é um fato que a gente tá cansado de saber. Cientistas, pesquisadores, todo mundo já falou. Mas ela só dá essa pequena dica. E depois, ela lança uma conclusão que também é super óbvia. Ela fala, aspas. Então que tal a gente reduzir o nosso consumo de carne e escolher um prato vegetariano, ela não fala nem vegano, hein? Vegetariano na segunda-feira. Simples, né? Falando em Segunda Sem Carne, que é esse programa, que é um sucesso já. E pra somar também, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um pequeno vídeo curto do Ricardo Laurino, que é aqui do Vegflix e presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, que ele vai acrescentar o tema. Eu também vou deixar aqui embaixo o vídeo dessas influenciadoras, se é que já não tiraram de todas as redes, mas pra vocês entenderem do que se tratava esse vídeo. Mas vamos analisar melhor essa carta aberta ao agronegócio brasileiro. Eu vou deixar a carta aqui enquanto eu leio ela no computador. Ao longo de seus quase 79 anos de história, o Bradesco sempre apoiou de forma plena o segmento do agronegócio brasileiro, estabelecendo parcerias sólidas e produtivas. Tal opção é baseada em sua crença em The Level nesse segmento, enquanto vetor de desenvolvimento social e econômico do país. Contudo, nos últimos dias, lamentavelmente, vimos uma posição descabida de influenciadores digitais em relação ao consumo de carne bovina, associada à nossa marca. Como assim, descabida? O Bradesco promoveu o vídeo. Já falei que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem esse vídeo, se é que não vai ser cortado. Mas enfim. Como assim? Eles não sabiam? Eu acho um pouco estranho, até porque essas influenciadoras foram contratadas pra isso. Passaram por vários setores da empresa, né? Porque eu, enquanto influenciador, ou alguém que entende minimamente do mundo corporativo, sabe que não é uma pessoa que determina e pronto. Passa por vários setores antes de uma aprovação. Será que só um setor aprovou? Setor esse que provavelmente escuta a ciência, a OMS, porque elas disseram nada mais do que a pura realidade, que todo mundo, todo mundo já sabe, todo mundo comenta, tem documentários, tem notícias. A sociedade, no geral, no geral, já comenta sobre isso, já sabe sobre isso. Pessoas da cidade sabem disso, pessoas do campo também sabem disso. Os veganos sabem muito sobre isso, mas os não veganos também sabem. Pessoas que trabalham no banco também sabem. Ou pessoas que não trabalham no banco, que só trabalham no agronegócio, também sabem disso. Todo mundo já sabe, mas... Beleza. Os números explicam e a gente sabe, mas... Pera, peraí, peraí, que aqui tem algo destacado, que deixa claro pra quem que é o recado, ou pra quem que é essa carta. Importante dizer que tal posição não representa a visão desta casa em relação ao consumo de proteína animal. Ah, essa carta não foi pro agronegócio geral, foi pra um setor. O setor pecuarista. Foi direta e foi reta. E com total e agora absoluta certeza, eles se mostram muito poderosos, uma vez que esse vídeo foi colocado nas redes, e em menos de um dia ele foi tirado. Isso mostra um certo poder. Então, olha como a carta continua. Pelo contrário, o Bradesco acredita e promove, direta e indiretamente, a pecuária brasileira, e por conseguinte, o consumo de carne de origem animal. Eu não sei por que me lembrou um filme que eu assisti recentemente. Não olhe pra cima. Ou não olhe pra carta. Ou não olhe pra pecuária. Dá pra assistir no nosso concorrente, no Netflix, que tem um elenco quase tão bom quanto o nosso aqui do Vegflix. Lá eles têm no filme o Leonardo DiCaprio, a Cate Blanchett, Mary Streep, Jennifer Lawrence. Enfim, eu tô fazendo um paralelo com esse filme porque parece que a gente sabe alguns fatos, mas tem alguns setores que são muito poderosos que querem negar a realidade. Só que esse negacionismo deles interfere na vida de todos os seres que habitam esse planeta. E mais, se por acaso alguém quiser olhar pra cima, ou olhar pros dados, ou olhar pra pecuária, ou falar sobre a realidade, eles querem nos silenciar? Eu, eu, acho que você também já ouviu, um papo de que nós, veganos, tentamos impor as nossas crenças. Que as nossas crenças, na verdade, elas só pedem um amplo respeito aos animais, e a gente só quer diminuir o nosso impacto no planeta que todos vivem. Algo que pra mim me parece algo muito bom pra todo mundo, né? Enfim, mas é a realidade, tá mostrando que quem tenta impor goela abaixo as próprias crenças é um outro grupo, né? É um grupo que parece que que não quer deixar rolar a informação. Deixa o aplicativo mostrar as diferenças de uma alimentação vegana com proteína vegetal ou uma alimentação sem proteína vegetal. deixa os veganos darem dicas de como ajudar na sustentabilidade do nosso planeta. Por que a gente não deixa as cartas abertas em cima da mesa pra todo mundo ver? E deixar a população com essas informações optar pelo que elas julgam mais justo, mais correto, mais honesto, mais empático, mais sustentável? Uma retrospectiva dos anos anteriores e uma projeção pros próximos é a gente entender e questionar essa dinâmica. Às vezes, uma empresa, ela quer aderir a esses movimentos que buscam um mundo mais sustentável. Mas poucas e poderosas pessoas não têm interesse nessa mudança. Pra um melhor geral, elas fazem pressão pra não mudar o que pra elas. Só pra elas já tá ótimo. Como mudar esse sistema pra ele ser bom pra todos? Incluindo os animais não humanos? Divulga esse vídeo pra mais pessoas. Divulga essa carta. Assiste esse filme que eu indiquei. Esse foi o nosso último vídeo aqui do canal neste ano. Ano que vem a gente volta. Com mais novidades e com mais questionamentos. Tudo do mundo vegano. Porque o Vegflix é o universo veg em um só canal. Feliz ano novo! Feliz ano novo!